Oi seus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então perdoa a zoada de carro, é porque eu moro de frente do lugar que passa carro. Tá, mas esquecendo isso. O vídeo de hoje é um vlog de viagem. Exatamente. Gente, eu vou estar levando essas coisas aqui, o desodorante, vou estar levando o perfume, vou estar levando essa maquiagem aqui, esse rímel e esse delineado. Eu vou estar levando essa pulseira, essa daqui e o meu brinco que eu comprei da Coreia. Aí gente, eu vou guardar nessa bolsa aqui, porque eu não vou levar muita coisa, então eu vou colocar dentro dela essas coisas. Aqui ó, tudo dentro dela eu vou levar essa escova também, aqui, e essas minhas coisas pequenininhas. Essas coisas pequenininhas eu vou estar colocando aqui num bolso pequeno, que tem aqui. Gente, perdoa a minha voz, se tiver um pouco baixa é porque eu tô um pouco doente, mas não liguei pra minha voz baixa, tá? Aí eu vou estar levando esse vestido, aqui, vinho. Vou estar levando esse vestido vermelho. Aí eu vou estar... Aí essa aqui vai ser aqui, eu vou usar pra ir pra lá. Uma calça leg e essa blusa. Aí eu vou levar essa chinela aqui, pra poder usar. Aí eu vou estar levando também a minha escova, o meu carregador e o meu fone. Tá ao contrário. Aqui gente, já fizemos umas, já, ó, como ficou. A Maria tá me ajudando e a gente vai usar essa outra forma agora, pra poder ir tá fazendo. Galera, eu já tomei o meu banho, lavei o meu cabelo. Tá muito cheiroso, gente. E agora eu vou pentear ele. Eu não passo creme nele pra pentear. Eu começo pelas pontas. Eu já embaracei ele no banho com os dedos. Por isso que ele tá bem facinho de pentear. Aí, galera. No começo, quando vocês viram, quando eu tava fazendo aquele salgadinho, essas coisas. Aí depois, quando eu acabei, eu fui lavar o prato, porque tinha bastante prato, né? Vocês sabem, quando é época de aniversário, essas coisas, que é a pialota, né? Então eu nem gravei pra vocês, porque eu fiquei muito ocupada e eu não ia conseguir gravar pra vocês. Aí, como eu tava dizendo, eu tomei banho, aí meu cabelo penteei, ele tá enorme, gente. Aí eu coloquei essa roupa aqui, eu coloquei a calça leg, uma blusinha. Aí eu tô com essa chinela aqui, que eu ganhei da Baianas, da minha tia. E eu tive que mudar de bolsa. Eu coloquei nessa bolsa aqui, porque aquela bolsa não tava cabendo mais nada, porque eu fui colocando mais coisa. Porque tem biquíni, tem coisa, porque vai que a gente sai pra cachoeiro, pra bingar lá, entendeu? Então é isso. Agora eu vou passar esse protetor, porque vocês sabem, né? Quando a gente vai sair, sempre tem que passar protetor. Não importa a hora, até de noite eu passo, gente. Não sei, eu gosto de passar protetor, porque eu sinto que a pele fica bem molinha, sabe? Agora eu não vou fazer nada na minha pele, eu vou deixar a minha pele básica, normalzinha, sem nenhuma maquiagem. Aí eu só vou passar o rímel e vou passar o delineado, fazer um gatinho. Só isso que eu vou fazer. Não vou passar nem pó, nem... Como é que chama aquele negócio que eu esqueci? É... Base. Não vou passar também. Aí eu vou continuar a linha normal, porque... Porque eu não quero colocar nada demais na pele. Ah, é, tudo bem pra não te avisar, rapaz. Eu nem sabia que você tava vindo pra cá. Ah, é, tudo bem pra cá. Então, vamos lá, o cinco, vou passar pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Então ele é tipo assim. Agora eu vou estar passando lápis de olho. Vamos lápis de olho. Vamos lápis de olho. E agora é só esperar o meu cabelo secar. Agora eu estou esperando os meus pais se arrumarem pra ele sair enquanto eu tô tomando Danone. Galera, resolvei de chinela. Olha a chinela que eu ganhei nova. Tá até combinando com a minha unhinha. Ela é quadrada, gente. É linda. Adoro esse tipo de chinela. Agora, gente, eu vou colocar minha bolsa no carro. Olha ele lá dentro já. Agora estamos saindo de casa. Olha o parque lá na frente. Esperando todo mundo agora pra gente sair. O que? O cachorro? O cachorro. O cachorro que passou aqui agora. Gente do céu. Não sai nada. Não sai nada. É uma Yamaha. Olha bem, mulher. Olha bem, mulher. Eu vou te ser... Eu vou te ser... A gente acabamos de chegar aqui na casa da minha tia. E olha quem que tá aqui, gente. Olha quem que tá aqui. Ai, que lindo. Tá gravado? Aham. Onde que nós vai? Tá desci. Mamãe que tá machucando. Ai, que susto. Ai, que susto. Ai, que susto. Entra o peixe. E o peixe. Agora, gente. Já andamos de patins. Agora eu vim aqui na casa da irmã. A minha missionária. A gente veio na casa dela agora. E dá o e pra ela. Então vamos lá chamar ela, gente. Eu não vou gravar pra vocês tudo lá dentro. Porque sabe como é, né? Eu vou chamar ela agora. Ir na casa dela, gente. Então é isso, gente. Depois eu gravo o resto pra vocês. Vocês chegam aqui. Com o tempo pra casa dela. Gente, eu já cheguei aqui de lá. E agora eu vou comer. Nossa, tô com espinho aqui. Agora eu vou comer. E depois tomar banho e dormir. Um, dois, três. F*** it.